Tecnomaker 4.0 é o nome dado ao projeto Pensamento Computacional, Cultura Maker e Robótica Educacional no Contexto da Economia 4.0, uma proposta para o ensino fundamental da cidade de Rio Grande. Esse projeto é uma parceria do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande, com a Prefeitura Municipal do Rio Grande e a Secretaria Municipal de Educação. A equipe do projeto é composta por professores do IFE e por uma representante da Secretaria Municipal de Educação, além dos bolsistas, que nós temos os instrutores e os monitores, e bolsistas voluntários que atuam neste projeto. As metodologias ativas utilizadas neste projeto são aprendizado baseado em problemas, aprendizado baseado em projetos e gamificação, utilizando a abordagem STEAM, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. E trabalhamos com o espiral de aprendizagem criativa. Dessa forma, acreditamos trabalhar com habilidades de pensamento complexo, domínio de uma área de conhecimento, competências tecnológicas, e além disso, trabalhar também com soft skills, cooperação, comunicação, resolução de problemas, autogerenciamento, equilíbrio emocional e adaptação. A primeira etapa deste projeto foi a formação da equipe, que se reúne semanalmente, de forma virtual, para trabalhar com aspectos relacionados à oficina e nivelar o conhecimento, por se tratar de uma equipe multidisciplinar. Então, foi feita oficina de scratch, oficina de tinkercad, e construção de objetos com sucata, que se pretende trabalhar com os alunos de forma bem prática. A primeira oficina ofertada para os alunos foi a TecnoMaker 4.0, Programação Robótica e Modelagem 3D, ofertada para alunos do IFRS. Foi oferecendo 50 vagas para os alunos, em dois turnos, manhã ou tarde. Essa oficina começou em julho, vai até o final de setembro, e foi distribuída em 11 semanas. Na semana final, um projeto que é desenvolvido pelos alunos, integrando todos os conteúdos trabalhados na oficina. Devido à pandemia, nós precisamos fazer uma adaptação dessas oficinas. Então, trabalhamos com ambientes virtuais, utilizando o scratch para a área de programação, e o tinkercad para a área de integração com o Arduino, e a programação em blocos, e também para a modelagem 3D. Aqui, algumas imagens das aulas que foram realizadas, com esses alunos na oficina interna. As próximas etapas do projeto, consistem nas oficinas com as escolas, onde a primeira será realizada no período de 27 de setembro a 10 de dezembro, ainda de forma online, e a preparação do laboratório para as oficinas presenciais. Olá, meu nome é Ana Carolina, tenho 20 anos, e eu faço o curso de Engenharia Mecânica no IFRS Cão Silgrande. Bom, eu faço parte do projeto Tecnomaker desde janeiro de 2021. Nelê eu entrei como instrutora, e eu estou gostando cada vez mais da oportunidade de poder trabalhar com pessoas não só da minha área, né, mas também de outras que eu nunca tive contato, e também de diferentes cidades, e poder compartilhar as nossas experiências e poder levar isso para as outras pessoas também. Oi, meu nome é Antonella, eu tenho 17 anos e eu curso informático para a internet no IFRS Cão Silgrande. Entrei neste projeto porque, desde o princípio, a proposta dele me trouxe curiosidade. Eu sempre quis aprender mais sobre esses assuntos, que são tão importantes atualmente. Por ter tido uma boa base em outro projeto, que também visava introduzir a programação, pensei que seria uma ótima iniciativa para eu aprofundar meus conhecimentos e iniciar meus estudos sobre esses outros tópicos. Aqui no Tecnomaker 4.0, eu tenho a função de monitora, ou seja, eu ajudo na elaboração de roteiros, materiais e a da aula. Até agora, está sendo uma experiência incrível trabalhar com essas pessoas. Oi, o meu nome é Breno, eu sou do curso de Técnico em Informática para a Internet, e eu vim falar de como é que tem sido a experiência de participar da oficina Tecnomaker. Eu decidi entrar dentro da oficina Tecnomaker, porque eu tenho interesse em me aprofundar e compreender melhor o mundo da tecnologia. E até agora, tem sido uma ótima experiência. A gente já passou de dois módulos, e com os conhecimentos, eu consigo ver a prática daquilo que eu aprendo dentro da sala de aula. Por isso, eu posso dizer que participar dessa oficina tem sido uma grande prazer, a gente foi uma ótima escolha. E aí E aí E aí